Sem dúvida a pergunta que mais aparece na minha caixinha de perguntas no Instagram é Como é que eu consigo meus primeiros clientes? Como é que eu consigo ter mais clientes? Como eu consigo ter melhores clientes? Como é que eu loto a minha agenda de serviço? Tá acontecendo isso com você também? Eu trouxe aqui pra esse bate-papo comigo o Danilo Ribeiro Show de glória, mestre Fábio Dutra Vambora, vamos falar o seguinte, cara Vamos trazer as estratégias, 5 estratégias de ouro Pra você ter mais clientes e por consequência aumentar o teu faturamento Roda a vinheta Qual é a dica que você sempre dá no início de um vídeo importante ou de uma live importante? Pegue papel e caneta Essa é a dica violenta que eu tenho pra dar Pode parecer clichê e bobo Mas a verdade é que a gente sempre dá dicas super valiosas E aí o que acontece? Você acaba não anotando a dica que a gente passa E depois você vai querer se lembrar e vai acabar esquecendo Então vai, pega a caneta e caderno pra você anotar Os 5 passos valiosos pra você lotar a sua agenda de serviço e ter mais clientes Cara, eu sei que isso é um grande mistério, né? Como você faz pra ter cliente Mas nenhuma dessas estratégias vai funcionar se você só assistir esse vídeo e depois que acabar esse vídeo falar Legal, gostei das dicas Vou cruzar os braços e esperar o cliente cair do céu Nenhuma estratégia dessas vai funcionar se você cruzar os braços e esperar o cliente te ligar Na verdade, antes de começar a te falar todos os 5 passos A primeira dica, o contrário, né? Do que você não deve fazer É esperar o telefone tocar Para disso A gente tá gravando esse vídeo aqui na metade de 2023 Pô, pelo amor de Deus Não dá mais pra você esperar o seu telefone tocar Tem gente que chega pra mim e fala Ai, Fábio, pelo amor de Deus Não sei mais o que fazer, cara O meu telefone não toca Louco isso, cara Como assim o teu telefone não toca? É você que tem que fazer o telefone dos outros tocar Então a primeira dica é Você tem que prospectar É você quem tem que agir É você que tem que fazer o telefone dos outros tocar Essa é a primeira dica valiosa Você precisa ter uma meta diária de prospecção O que significa essa palavra prospecção? Tem muita gente que não entende Não entende, exatamente É o ato de buscar novos clientes Buscar novos clientes, exatamente E você pode usar a sua ferramenta, que é o celular A ferramenta melhor que nós temos, né? O celular pra prospectar a tua própria base de pessoas que já te conhecem E você tem que deixar bem claro que você é um refrigerista Que você conserta ar-condicionado Que você instala ar-condicionado Que você faz manutenção em ar-condicionado Pode ser que muita gente Você conheça muitas pessoas Mas essas pessoas não saibam o que você faz da vida É isso A dica é que você faça com que as pessoas entendam que você é um estalador Você instala ar-condicionado, limpa ar-condicionado e faz manutenção E isso já fica mais fácil das pessoas te contratar Às vezes tem uma pessoa do teu lado que tá chamando um técnico longe E o teu vizinho sabe que você conserta ar-condicionado Sabe, outro dia eu vi uma frase que eu adorei Imagina o seguinte, Danilo Eu quero que você imagine o seguinte Você, imagine que você seja um vendedor de um remédio E esse remédio é capaz de curar a maioria das doenças Esse remédio é capaz de dar mais disposição Dar mais energia Curar doenças Nesse mundo caótico que a gente vive hoje Onde o mundo precisa De verdade, o que você faria com esse remédio? Deixaria ele escondido no seu bolso? Imagina, você tem remédios e mais remédios e mais remédios e mais remédios E ele tem prazo de validade Você faria o que com esse remédio? Você deixaria ele guardar debaixo da mesa? Ou você ia ligar pras pessoas e oferecer uma solução que pudesse ajudar as pessoas? É sobre isso que eu tô falando Você tem hoje na mão um baita de um remédio Que é a tua habilidade Que são as tuas ferramentas Ó, eu preciso te dizer uma coisa Isso aqui é um manifold digital Ele é um manifold top demais Eu tô tentando tirar aqui e acabou que eu não tô conseguindo Me ajuda aí Isso aqui é um manifold digital Ele é top das galáxias Ele é um Spartan Ele é considerado a Ferrari dos manifolds O mais completo de todos Beleza? Eu preciso te dizer que esse bicho sozinho, parado, ele não faz nada Não faz nada Nada, nada, nada Não adianta Não adianta você gritar com ele Ele não vai fazer nada sozinho Você precisa colocar ele em ação Entende? Então pra isso Não basta você ter um manifold Não basta você saber usar um manifold O mundo precisa saber que você tem um manifold E o que você sabe fazer com o manifold E o que essa ferramenta pode ajudar o teu cliente É isso Pra isso acontecer você precisa prospectar diariamente Buscar novos clientes diariamente Ter uma estratégia E aí o Danilo falou uma coisa Usa essa ferramenta aqui Essa ferramenta você tem Essa ferramenta eu sei que você tem E nessa ferramenta tem um aplicativo chamado contatos Os contatos Olha os contatos Você tem contatos no seu celular? A pergunta é Todo mundo que está dentro do seu celular Conhece o tipo de serviço que você faz? O produto e o serviço que você oferece? O Danilo falou Será que todo mundo que está no seu celular Sabe que você é um instalador de ar-condicionado? Que você sabe fazer higienização? Limpeza, manutenção, preventiva, corretiva, instalação, desinstalação, carga de gás? Vou mais além Será que todo mundo que está nos teus contatos Sabe qual é a vantagem e o benefício que o teu serviço pode proporcionar pra ele? Por exemplo, conforto, saúde, economia Será que nesse exato momento próximo aonde você trabalha, mora, tem algum comércio? A gente passou por vários agora A gente foi almoçar, o Danilo e eu Passamos por dezenas de comércios Padaria, loja, mercado, loja de conveniência Locadora, papelaria Locadora, papelaria, clínica, oficinas Será que todos esses comércios que tem ar-condicionado Será que eles não estão precisando de um profissional qualificado Pra poder fazer uma higienização, uma manutenção, uma preventiva, uma corretiva Pra que possa promover ali uma redução na conta de luz Melhora na qualidade do ar Eliminar vírus e bactérias daquele ambiente Gerar mais conforto pros funcionários Um funcionário, um grupo de funcionários Que trabalha numa empresa, que tem mais conforto Será que eles não produzem mais? Eles não trabalham melhor? Será que não gera mais resultado? Sim, exato E com isso você pode usar a ferramenta WhatsApp Então você vai usar o WhatsApp pra prospectar clientes Você vai conseguir fechar mais clientes Agora, beleza Levando em consideração que as pessoas já te conhecem E você mesmo assim ainda não conseguiu lotar a agenda Qual é o próximo passo? É perto da tua região, né Fábio? Perto da tua região Perto da tua região Como o Fábio acabou de falar Que existem farmácias, locadoras de carro Tem lojas que vendem relógio Ou seja, vários comércios N's comércio Agora você pode usar outra ferramenta Chamada Google Meu Negócio Ou Google Maps E jogar ali, por exemplo Você quer vender serviços pra hotéis Você vai jogar ali hotéis E perto de você tem vários Provavelmente vai te mostrar Centenas de hotéis que você pode Pegar o telefone, prospectar Ou ir andando até lá E oferecer o seu serviço Mas calma Provavelmente você vai receber vários não E isso faz parte do jogo Você tem que ter estômago pra isso A grande graça do negócio é Dentre os não Vai ocorrer algum sim E quando ocorrer algum sim Aí é gostoso Por quê? Você vai ter uma lucratividade Você vai executar um serviço E dali vai te motivar A procurar mais E ir atrás desses clientes Com isso você vai começar A lotar a sua agenda Ou seja, prospectou o WhatsApp Fechou alguns serviços Mas não foi o suficiente Agora você vai Ir pro Google Maps Vai procurar os locais mais próximos Que dê pra você ir andando Primeiro você vai tentar fazer um call Uma ligação Ligou a própria pessoa Não conseguiu Você vai andando E o importante É que você tem um script de venda pronto O Danilo deu três dicas E uma só Olha quantas dicas valiosas Depois da parte dos contatos Ele falou Usar o Google Mapas Usar o Google Meu Negócio Né? E você visitar os comércios próximos a você Três coisas Três dicas E uma só E é verdade que ele falou Três dicas E uma só Google Mapas De graça Eu chamo de estratégia de prospecção infinita Você vai abrir o Google Mapas Você automaticamente O Google Mapas Vai te colocar no meio E você vai procurar lá Restaurante Farmácia Escola Clínica Vai aparecer ali Cem Duzentos Trezentos Sei lá quantos comércios próximos a você Você vai ter lá o endereço e o telefone Aí você tem a opção de ligar A opção de visitar presencialmente Caminhando como o Danilo falou Google Mapas Google Mapas De graça E existe o Google Meu Negócio Que é outra ferramenta Também de graça Também muito poderosa Que é você colocar a sua empresa dentro do Google Mapas Dentro do Google Meu Negócio Sem pagar nada Pra que mais pessoas te encontrem Mais pessoas te vejam E cada serviço que você fizer Você vai pedir pro teu cliente te avaliar Dentro do Google Meu Negócio E quanto mais avaliações você tiver Mais você aparece de forma orgânica Ou seja, de forma gratuita Lá no topo de pesquisas do Google Ou seja, isso é violento Você tem todo esse acesso gratuito Agora, tá? Você sabendo De todas essas informações Você tem duas opções Cruzar os braços E continuar sem cliente Ou aplicar toda essa metodologia Que acabamos de ensinar Correto, Fábio? Exato E agora Óbvio, né? Você tem que Depois que aplicar Essa metodologia Procurar o professor Fábio Procurar o professor Danilo E falar o que você aplicou E o que que deu de resultado Exatamente Aqui Tá 100% gratuito Isso aqui pra você A gente tá me te entregando De mão beijada O retorno que nós pedimos É que você venha curtir Esse vídeo Compartilhar com o amigo Passa a seguir a gente aqui no canal Beleza? Fez esses três passos? Já garantiu o que a gente quer Agora só tá faltando Você comentar aqui Os seus ganhos Porque o teu ganho É o nosso sucesso O teu ganho É o nosso sucesso Se você quiser a parte 2 desse vídeo Escreve aqui embaixo No comentário também Fábio, eu quero Danilo, eu quero E a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo A gente se vê nos próximos vídeos Eu sou Fábio Dutra E chega de ganhar pouco Chega de ganhar pouco Show de glória Show de glória Valeu E aí